Bom, se é curioso, quem fala de curioso, se é que não vai perder a variedade. E o quadro de uso é a respeito do futebol e o time de uso é a Associação Atlética Alumínio de São Paulo. Então vamos falar a vinheta. É ou foi um clube último de futebol da cidade de alumínio. Na verdade, só sabemos as informações que ainda é um clube poliesportivo que está citado. Se já sabemos as informações, deixe-se no comentário, se inscreva e não se inscreva. E até o próximo vídeo. Fui!